Bom meus amigos e minhas amigas, vamos aí para mais uma dica Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como fabricar essa ferramenta de encher coluna O passo a passo é muito bom, aí eu vou usar ferro em vez de fio, o fio é muito bom também Então aproveitando gente, antes que você se esqueça, aproveite e já se inscreve se não for inscrito Deixe o seu like aí para ajudar o canal, deixe o seu comentário e também compartilhe se puder Ajuda o canal Zé Maria Lima a chegar a um milhão, conto com você Um forte abraço, vamos lá para o vídeo, espero que vocês gostem É uma ferramenta fantástica, ajuda muito encher coluna naqueles tijolos que são estreitinhos Que não dá para encher com balde nem com lata, então eis aí a ferramenta para vocês, vamos lá Ajuda o canal Zé Maria Lima a chegar a um milhão E aí E aí E aí E aí E aí O que é bom? Olha só, então aqui a gente cortou essa madeirinha do tamanho do cano, porque a intenção, ó, o tamanho do cano não pode ser menor, que a intenção é que agora nós vamos esquentar o fogo, vamos pôr essa tampinha aqui dentro, porque pode pôr um tampão de cano? Não pode, porque se pôr não tem onde pegar. No que eu vou esquentar o cano e eu vou empurrar essa tampinha lá pra dentro, ó, pode ser um pouco maior, apertando a pressão, vai sobrar aqui, ó, uma beiradinha aqui pra me pegar quando for encher a coluna, essa é a intenção, ó, se eu colocar um tampão, não vai ter onde pegar. Olha só, então aqui, ó, nós vamos esquentar, rodando o cano, ó, não pode deixar o cano queimar, tem que ser assim, ó, rodar bastante no fogo, ó, se você tiver aqui um aquecedor de cano, melhor ainda. Olha só, então aqui amoleci o cano, ó, e eu vou encaixar aqui, ó, encaixou aqui por dentro, você vai fazer isso aqui, ó, ó, só aqui, ó, pronto. É assim, deixa certinho, ó, pra não ficar torta, ó, só, bonitinho aqui, ó, então ficou assim, ó, agora aqui você vai dar uma imprensadinha, tanto aqui como aqui, pra nem ir nem voltar. Ó, daqui ela não vai sair mais, ó, tô imprensando aqui, bonitinho aqui, ó, imprensando aqui pra ela não entrar pra dentro, mas, pronto, ela ficou encaixadinha aqui, ó, bonitinha, certinha, você dá uma pomadinha aqui, show de bola. E essa, e essa parte aqui, ó, vai ficar pra você pegar aqui, ó, você vai, você vai usar assim, ó, ó, só aqui, ó, você vai, agora nós vamos pôr a alçazinha aqui, ó, eu fiz uma pequenininha que essa aqui vai pra dentro do carro de mão. Então, gente, bonitinho, não dá certo com o tampão, certo? Só dá certo assim, ó, pronto, essa aqui tá feita, agora eu vou fazer a outra rodinha e vamos pôr. Aqui, ó, é só colocou aqui, ó, imprensor legal, encaixou aqui primeiro, ó, tem que ser rápido, viu, ó, rápido, senão o cano enxuga, ó, o cano volta pro lugar, pronto, ó. Então, ó, pra um meio legalzinho aqui, ó, que nem eu falei, aqui eu vou imprensar aqui, ó, imprensar aqui pra que essa... Fiquei bem assim, ó, prontinho, ó, então aqui já tá ficando legal, gente. Então, esse aqui, mais uma vez, essa abazinha aqui é pra gente pegar aqui, ó, viu, ó, pronto. Deixou bem aprimadinho, agora não vai sair nem pro lado nem pro outro. Procura desentortar assim, ó, pra não ficar feio. Ó, ela vai chegar aqui, ó, e a gente vai arrastar ela aqui, ó. Ó, se tiver o tampão já vai prejudicar, então esse aqui é uma ferramenta bacana, ó. Agora aqui vamos pôr a alça. Esse aqui você pode pôr tanto um arame, se você conseguir um fio, esse aqui, ó, você põe um fio encapado, né, um fio de eletricidade, um fio mais ou menos igual a esse aqui, ó, rígido. Você põe a ele, você dá um nó aqui por dentro, pra poder ficar legal. Se aqui não tiver arame, eu vou usar ferro mesmo. Ferro de 8 milímetros. Olha só, esses buraquinhos aqui, é pra gente pôr uma alça. A outra ferramenta, a gente colocou uma alça com fio 10 milímetros, fio rígido, fio antigo, bem rígido. A gente colocou e deu um nó aqui dentro. Aqui nós não temos esse fio. Então eu vou tentar fazer aqui uma alça de ferro. Então eu vou dobrar aqui, cortei aqui com, aqui daqui pra cada 13, aí eu cortei a parte de cima com 13, cortei mais 13 pra parte de baixo, pra fechar aqui, e mais 5 pra gente poder fazer aqui a volta. Então eu vou lá dobrar e a gente volta aqui pra ver se a gente consegue, viu? Pois então, aqui eu cortei, deu um pouquinho mais largo, agora eu posso deixar só 2 centímetros aqui pra cima, só pra caber a mão. Então aqui eu vou entortar aqui uma ponta certinha aqui, ó. Uma ponta pra gente colocar nessa perfuração e ficar uma alça assim. Lembrando, aqui sempre é melhor o fio encapado 10 milímetros, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. Olha só, então repara que eu entortei aqui, essa parte aqui eu lixei pra não cortar, que quando for lavar aqui, ó, pode cortar. Aí aqui a gente alargou um pouco as perfurações, então aqui vai ser difícil de entrar, porque se entrar afogado, ela vai sair. Então aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a primeira vez que eu faço, mas vai ser mais fácil do que eu pensei. E se você quiser cortar essas pontinhas aqui um pouco maior, eu tinha cortado um pouco maior. Depois eu achei que não ia funcionar, cortei um pouco mais as pontinhas. Mas você vê aqui, ó. Olha só aqui, ó. É um pouco difícil, mas você puxa aqui, ó. Esse cano, ele vai ceder, ó. Pronto. Encaixou aqui, ó. Então no que encaixou aqui, ele não vai sair nem pro lado, nem ir pro outro, ó. Porque vai encostar aqui, ó. Olha só, então virou a ferramenta aqui, ó. Você vê que ficou sobrando? Ficou sobrando aqui, ó. Quase dois centímetros. Dois centímetros pra cada lado. Se você quiser cortar um pouco maior, beleza. Aqui é porque é a primeira, gente. Isso aqui foi um experimento. E me parece que é melhor do que com arame, ó. É melhor do que com fio. Achei que não era, mas é melhor do que com fio. Se você puder pôr uma borrachinha aqui, encapar, melhor ainda, ó. Olha que bacana aqui, ó. E quando for lavar, ó, não tem aquele nó. E aqui tá lixadinho, ó. Lixei bem lixado. Então, o outro que eu vou fazer, a gente tem aqui mais um, que vocês viram? Olha só aqui, ó. O outro, eu já vou fazer um pouco essas pontinhas maiores. Vamos lá, vamos fazer o outro. Olha só, então aqui eu cortei um ferrinho com 36. Peguei, centralizei aqui o meio certinho. E aqui eu puxei 6,5 pra um lado e 6 pra o outro. Então aqui eu vou fazer essa dobra. E agora esse aqui vai ficar um pouco maior. Porque esse aqui eu não vou cortar. Vamos ver se dá certo. Olha só, então esse aqui vai ser bem mais difícil. Porque eu cortei maior. Olha só, então esse aqui ficou um pouco maior, né? Então vai ser um pouco mais difícil. A gente vai tentar, ó. A gente vai colocar aqui, ó. Mas mesmo assim dá, ó. Cachou aqui, ó. Aí você vai voltar aqui, ó. Então ficou assim, ó. 3 centímetros pra cada lado aqui, ó. Então aqui agora é só pegar e encher a coluna. Aí agora você vai dar uma apertada a mais. Pois então, meus amigos e minhas amigas. Aqui a gente colocou os ferrinhos. Do jeito que eu mostrei pra vocês. Depois nós apoiamos essa parte aqui. E batemos com a marreta. Ou pode ser com martelo. Você vê que ela deu uma inclinadinha. Quando deu essa inclinadinha aqui. Então automaticamente ela inclinou pra dentro aí, ó. Ficou tortinho. Não tem risco de cortar. Porque a gente lixou bonitinho com a lixadeira. E aqui, ó. Pra não cortar as mãos. Ou não machucar, né. As mãos aqui com esses vincozinhos aqui. A gente pegou uma mangueirinha de nível aqui, ó. Rachou ao meio. E isolamos todinho com fita. Pra ele não escapar. Porque no que a gente abriu, né. Então ficou assim, ó. Bacana. Então aqui não vai escapar, gente. Legal. Na realidade isso aqui ficou melhor do que o fio. Esse ficou show de bola. Que ficou inclinadinho, ó. Bacana, né, ó. Pois então, minha gente. Ficamos por aqui com mais esse vídeo. Deixe seu like, se inscreve e até a próxima. Um abração. Fui. Fica todos com Deus. Fui. Tchau. Isso aqui você não suja as mãos. A gente usa a luva, mas se não usar, não vai sujar as mãos. Aqui é cabo de fio com fita. E aqui você pode colocar aqui nos melhores. Num lugarzinho mais apertadinho, ó.